Obrigado, Sr. Presidente. Na próxima segunda-feira, as confederações patronais rumarão a Belém para apresentarem ao Presidente a sua indignação sobre algumas das medidas incluídas na proposta que hoje votamos. O que os move contra uma reforma que, afinal, deixa intocados desequilíbrios fundamentais das relações de trabalho. No essencial, o seu incómodo resulta das propostas que hoje avocamos. O pagamento das despesas em teletrabalho, a limitação do outsourcing como esquema para escapar às regras que limitam os despedimentos, a reposição do valor pré-troica na compensação quando chega ao fim o contrato a prazo, o reconhecimento de direitos laborais dos trabalhadores das plataformas digitais que veja-se a infâmia se pretende com esta proposta que tenham um contrato de trabalho, a proibição da extorsão dos trabalhadores no fim do contrato por via da ignóbil declaração de abdicação dos seus direitos, da extensão dos seus créditos de salários ou de subsídios em falta. A indignação das confederações patronais é partilhada pelo PSD. Os trabalhadores vão ser obrigados em Portugal a ir para os tribunais negociar indenizações, diz Luís Montenegro, a proposta do Bloco sobre os créditos laborais. Isto vai aumentar a conflitualidade laboral, tem dito a Sra. Deputada do PSD, Clara Marcos Mendes. A argumentação, francamente, é patética. É que há uma forma simples de evitar a dita conflitualidade nos tribunais. Há um bom remédio para ela. É os patrões pagarem o que a lei os obriga a pagar, em vez de imporem a renúncia antecipada pelo trabalhador aos seus direitos ou de os irem disputar em tribunal. Simples. Simples, não é? E é por falarmos de coisas simples que a peregrinação patronal da próxima segunda-feira é bem o retrato de um poder económico que julga ocupar, pela força e pela influência, o lugar da escolha democrática. De uma classe de empresários habituada a submeter o poder político e a quem o governo do Partido Socialista ofereceu uma bola fiscal embrulhada no papel colorido do Acordo de Rendimentos. Não se podem parlamentarizar estas discussões, disse Luís Montenegro. O que hoje fazemos sobre estas e sobre outras matérias é, sim, trazer ao Parlamento escolhas democráticas em nome de quem trabalha. Estas normas que o Bloco de Esquerda aprovou na especialidade devem ser aprovadas porque são justas, porque têm relevância, porque são instrumentos de justiça. Elas não bastam, claro que não bastam, claro que elas não bastam para inverter o quadro estrutural de desequilíbrio das relações de trabalho em Portugal. A atual reforma é, aliás, criticável por tudo e é muito o que deixem tocado. Por exemplo, no trabalho por turnos, ou nos horários de trabalho, ou no corte dos dias de férias, ou na emblemática e humilhante regra que estabelece que um trabalhador que recebe a compensação por despedimento fica impedido de contestar a licitude desse despedimento. Tudo coisas em que o PSD e o PS se juntaram para impedir avanços. Mas valorizamos, sim, as propostas porque nos batemos que trazem progresso. Lutamos por elas, termino, Sr. Presidente, lutamos por elas. Não desistimos, em nome destas medidas, de uma transformação estrutural das relações de trabalho e da anulação de um desequilíbrio de fundo que esta reforma não reverte. Muito obrigado. O Sr. Deputado, que tem sempre intervenções muito serenas, permita que me lhe diga que o adjetivo que utilizou para qualificar a argumentação de um colega foi um pouco excessivo.